A vitória da Imperatriz nesse ano de 2023 tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Ela teve como tema virgulino, o famoso Lampião, que nada mais foi do que o primeiro miliciano do Brasil. Então, com o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, parabéns à Imperatriz, parabéns à comunidade de ambos, do complexo com a Alemanha, adjacências ali, Penha e tal. Forte abraço a todo mundo, até a próxima. Na minha fortela, na próxima, vamos vir melhor. Forte abraço. Fui.